Um grande evento para celebrar dois marcos importantes na história da Universidade Federal do Paraná e também da cidade de Curitiba. Nesta semana, o Teatro da Reitoria da UFPR abriu suas portas para homenagear o Conjunto Arquitetônico da Reitoria e o Coro da UFPR, que completam 60 anos. A Universidade, particularmente em tempos complexos, como são esses tempos que vivemos, tem que se reafirmar cada vez mais como o polo irradiador, não só de inteligência, não só de ciência, de conhecimentos, mas também um polo incessante de cultura e de arte. Na ocasião, foram homenageados importantes ícones da história da UFPR, como o professor Ulf Gregor Baranov, que dedicou anos de trabalho reunindo documentos sobre a história da Universidade. O atual regente do coro, Álvaro Naldoni, e também o fundador do coro da UFPR, maestro Mário Garal, que completaria 90 anos nesta semana. A homenagem foi recebida pelo seu filho, Mário Garal Filho. A homenagem foi recebida pelo seu filho, Mário Garal Filho. A homenagem foi recebida pelo seu filho, Mário Garal Filho. A homenagem foi recebida pelo seu filho, Mário Garal Filho.